Ó, ó a bitela, ó a bitela, ihu, tô fora, ficou pros dois, ó lá, o desafio do pai com o filho, vamos ver. Agora ficou o pai contra o filho. Então a primeira coisa é aquela nossa parada pra gente pegar material, bora ali comigo, ali ó. Fala comigo, bebeleiro. Ó o Fernando aqui, velho, tá bom. Aqui é o Fernando, ó, ó o gravador, né? E aí, pessoal, pode. Sempre perguntar pra ele, né, que vai que. Hoje nós tá com o time com pressa. E vamos. Fernando, a primeira coisa que eu vou querer é a ceba, tá? Ó, tá daquele jeito, ó, essa aqui é a ração pra ceba que a gente usa. Ó o time, como tá o time aí atrás. Tá maquinado o time. Ó o vagabundo do leco, vai o vagabundo do leco, vai hoje. Ó, 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 entendeu? Vamos morrer, vamos morrer hoje, hein? É, linha, linha, vai lá, tá atendendo, vamos esperar o Eduardo atender, olha lá, o Eduardo atender. Eu vou montar em breve, cara, deixa eu contar em primeira mão pra você, ó. Vou montar um kit com essa varinha aqui, ó. Essa é uma ultralight, cara, absurda de top. Olha ali, ó, olha ali, ó. Olha ali, ó. Eu vou montar com ela em breve, hein? Fica de olhando pra não, xa, olha ali, que eu vou trazer isso aqui embora, não. Vem cá, vem cá, vem cá. É, chegou a minhoca agora, né? Chegou, ó. Eu vi onde, ó, é minhoca, é minhoca pra ladeira, cara. Aí, ó. Chegou, agora tem aqui, é, telefone aqui da loja, os dados vão estar aqui embaixo, tá? Tá aparecendo aí o telefone, quem quiser comprar qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp. Vocês sempre me perguntam, o canudinho tá aqui também, ó, mostra aqui, daí. O canudinho que eu tô usando é esse aqui. O que mais que vocês sempre perguntam pra mim? Ah, onde você comprou aquela ultralight? Essa aqui, ó. A ultralight lá que eu mostrei no vídeo, ó. Essa aqui, ó, tá? Foi aqui dessa mesma loja aqui, do Pet Mix. Tá aí na tela o telefone, os dados estão na descrição. Vem pra cá buscar, que é top. Chama, bebê. Fala, pescador! Aqui é o Eli, do canal Pesca e Prosa. Eu sou o Cidão. Eu sou o Gabriel. Que é o Leco. E hoje a gente vai gravar desafio aqui, ó. Desafio... Desafio na pescaria de tilápia. Hoje vai ser um desafio que é o seguinte. Pegou, sai. Pegou, sai. O último que ficar, vai levar uma chinelada na mão... Dos três. Dos três que saiu. Tá preparado? Tidão, tá preparado, Tidão? Nunca põe. Com uma cacetada? Ó, eu já... Você que tá aí assistindo, já pega quem que você vai torcer aí, ó. Pra quem que você vai torcer. Joga aquela energia. Eu sei que é pra mim. Então joga aquela energia lá, torcendo pra nós aí. Pra mim. Pra mim, pra mim. Pra mim, pra mim. Pra mim, pra mim. Hoje o lego vai precisar de torcida. Hoje... Bastante, hein? Eu sinto uma energia aqui que tá tudo contra o lego. Sempre. Chorou. E aqui, ó. E aqui é o seguinte, que é três contra um. Aqui é sempre três contra um. Aí a conversa desse lego, sempre chorando. Já vai começar, ó. Já tive que tomar uma chinelada só pelo choro. A gente ficou debatendo aqui quem que ia usar, quantas varinhas que ia poder. E aí eu acho melhor cada um se virar com o que acha que tem que fazer. Aqui é um lugar que pega bem tilápia. Então se usar muita varinha, vai se enrolar, vai ser pior. Vai se atrapalhar. Eu vou usar uma varinha ultralight, que é essa daqui, ó. Tá? Com molinete joker. Linha 018 só. Eu tô morrendo de medo dessa linha ficar arrebentando. E vou usar uma varinha de mão. Uma varinha telescópica de R$3,60 da HXT. E você, Cidão? O que você vai fazer? Eu vou usar minha ultralight e vou usar uma R$3,90. Uma ultralight e uma R$3,90 HXT. Gabriel? Eu creio que eu tava pensando também na R$3,90 e a ultralight. Mas ainda eu tô entre a R$3,60 e a R$3,90. Lecão? R$4,5 e uma carretilha. R$4,5 e uma carretilha. Então cada um vai usar uma varinha de mão e uma varinha de arremesso. E uma de arremesso depois. Certo? É, pega ali pra mim, Dai, por favor. A Dai vai ajudar hoje, gente, aqui na gravação desse conteúdo. Tá aqui a Dai, ó. Chega aí, Dai. Parece aqui dar o salve pro povo, ó. A Dai também já tá fazendo a... Já tá com a torcida dela. Eu tô fazendo pra quem, Dai? Todo mundo sabe, eu acho. Fala, Dai. Eu vou torcer pra todo mundo, menos pro Lego. Gente, não é 3 contra 1, não. Agora é 4 contra 1. Tá vendo, né? Minha situação. A ceva que a gente vai usar é essa aqui, ó. Ração pra ceva. Vocês estão gostando, mano? Falando sério. Mano, tá dando resultado. Da hora, hein? Ô, Cidão, mano. Você não tem vergonha, não? Cidão. Olha aqui no bolso. Ô, aí ele comprou. Ó, pode saber que tem uma parte que eu vou lá. Lentos, mano. Lentos. Eu vou escar. Então, ó. Tá aqui, ó. Ração pra ceva que a gente vai usar, tá? Não é pra coelha. Isso aqui é pra tilápia mesmo. A trai tilápia. Então, a gente vai cevar com isso daqui. E a massinha e a isca. Cadê a isca? A massinha tá onde? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Não, tá tão pesado, né? Nossa. Bora, ora. Dentro do balde. Dentro do balde. Aí. A isca que a gente vai usar é essa daqui, ó. Massinha do Messiano, tá? Essa massinha que a gente vai usar aqui hoje. É... A massinha, quem quiser comprar, tá lá embaixo na descrição. A ceva, eu vou deixar na descrição o link pra quem quiser comprar. E se você tem uma loja de pesca e quer ter essa ceva aqui na sua loja pra vender pros pescadores, eu vou deixar na tela um telefone. Você entra em contato com o pessoal do Algomix, ó. Com a Natália. Que aí você faz o pedido e vai ter dessa aqui pra vender aí na sua loja, tá? Massinha do Messiano tá na descrição pra comprar. E o resto das coisas, quase tudo veio da mesma loja do começo do vídeo, né? Como é o nome da loja? PetMix. Ó os caras, mano. Os caras. Todo mundo compra lá no PetMix. Fechou? Então agora vamos gravar o desafio aqui agora. E, gente, pelo amor de Deus, torçam por mim. Quatro contra mim. Vamos fazer o Big Brother Brasil aqui. E cada um vai ter 15 segundos pra fazer o seu pedido aí de torcida. Vamos lá, vamos lá. Quem que vai começar? Começa pro Sidão. Vai pro Sidão. Não, não, não. Vou cantar no meu. Começa o Leco, vai. Viu? Conta aí, Dai. 15 segundos pro Leco fazer o apelo dele. Não, não é um apelo não, gente. Torce pra mim que a fase tá feia, hein? Que fase que eu tô passando? É isso aí. Vai lá no Abriãozão. Me desejem sorte e azar pro Leco. Vai, Sidão. Faz a sua defesa. Vai, eu também não, senhor. Ah, eu só não quero perder, mas eu quero que o Leco perca. Nossa. Gente, o negócio é o seguinte. Se vocês quiserem mais desafio como esse, torce por mim. Porque enquanto eu estiver ganhando, vai ter mais desafio. Quando eu começar a perder, eu paro de gravar. Tô zoando. Brincadeira. Pô, nós temos que parar de zoar o Leco, senão vai acontecer igual daquela vez. Lá só ele vai pegar. É, só nós zoar o Leco que ele começa a pegar. Torce aí, escolhe quem que você vai torcer. Faz sua torcida aí, que se Deus quiser, nós vai ganhar. Beleza? E avisa que não vale pelo corpo. É, é muito bem lembrado, Sidão. Pelo corpo não vale. Pegou pelo corpo, continua. Tem que continuar, entendeu? Então vambora. Vamos gravar o desafio aí. Não é pescador, não. É pescador. Então vamo lá. Boa sorte, Sidão. Valeu, obrigado. Boa sorte, Gabriel. Boa sorte. Leco, também que você perca. E eu? Eu tenho uma boa sorte, não é? Boa sorte, Leco. Vira, rapaz. Deus tá feliz, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa sorte, Leco. Ah, você tá tudo contra eu. Você também dá. Eu logo pego a cena muito que eu pego a cena de monstro aí. Você vai entrar, vinda. Eu vou. Eu tô em tanto mais do Leco. Tem que ter pimenta lá na hora do rango. Não dá pra ver isso, ó. A verdade é que você podia assar umas tilápia pra nós, né, Lecão? Faz tempo já, hein? Vamos. Vamos falar igual o prefeito de... Quer comer um filé que você fez lá, mano? Que filé? Tilápia. Limeira. Você quer? Ô, louco. Tu vai mandar comida do cacete. Ô, louco, Lecão. Vai lá. Você não foi domingo, você ramelou? Deu mó mancada domingo? Não. No final de semana aqui não vou. Não vou. Rapaziada, essa aqui é a isca que a gente vai usar, a massinha do Messiano. Se liga na consistência. Aí, ó. Cara, essa massinha é a melhor liga que eu já vi, velho. Isso aqui não escapa fácil do anzol. A tilápia ela vai comer com vontade e você vai pegar muita tilápia. Bom, vamos ali jogar uma ceva agora ali, ó. Pra fazer a bichona aqui. Olha lá, o menino trevou lá de superfície. Eles querem pescar de superfície. Não vai não, ele ceva de superfície. Só perto de nós, lá. Cadê a ração? Cadê a ração? Pode dar que eu vou jogar um monte aqui no meio, né? Acabou nada. Acabou lá, caralho. Não, eu vou jogar aqui na sua frente, ó. Não é justo. Não é justo, rapaziada. Aqui é sério. Vai apanhar e ele tá roubando. Então eu quero a ração que eu vou jogar aqui na frente dele. Você, ó, eu não tenho ideia essa não. Ó, vamos jogar. Não, não, nem vem. Cadê a ração? Ah, eu jogou de boa, né? Ele jogou de superfície só pra nós ali, ó. Não, filho. Tem ideia essa não. Cadê a ração? Aqui é a ração. Não, a de superfície. Mas acabou de superfície, ó. Acabou. Pode jogar no seu pé, filho. Eu joguei. Cadê esse então? Levanta aí. Eu joguei tudo. Caralho, acabou. Fala. Você jogou rápido, filho. Ó. Olha aí, Gabriel. Não, aí. Não, você vai ser o nosso permissão para nós. Você não vai. Você não vai. Mano, mano, tá vendo? Olha, olha. Ô, Gabriel, ó. Olha aqui, Gabriel. O Gabriel já tá chorando. Vocês lembram do Gabriel falando no começo, né? Se chorar, man, man, man. Ó quem tá chorando lá. Ó, Gabriel, serva aqui, ó. Aqui, ó. Pode servar, hein, tá? Vocês lembram do Gabriel falando, né? Ó, se chorar, a gente vai apanhar Ó quem tá chorando Pode jogar? Pode jogar Ó, o chorão Vai usar duas ultralights O chorão, tá? Falou Olha lá Aí, cavarinha de monstro, só porque eu vim pra lá pra vocês Ah, bicho safado Ó, todo mundo pronto, então A partir de agora, tá valendo Já peguei, já Chegou? Leandro, por favor, tá cá reto, tá, Leandro? Hã? Tá reto, por favor Já que tá foda, Gabriel Vai, vai, vai E aí Encerro aqui só Pegou, sai, hein, mano. Só não quero ficar por último. Imagina quando ficar só dois, a pressão. Façam suas apostas aí, hein. Pô, Cês, fala alto fazendo favor, hein, mano. Perdeu, Cê. Perdeu o caralho. Pegou, Cidão pegou. O bicho é bruto. Cidão pegou. Ajuda ele, velho. Ajuda ele. E o tamanho da tilapa que Cidão pegou, mano. Aí, Cidão. E o Cidão já saiu fora. Capo, capo, capo. Opa, dublê. Dublê. Ih, perdi, mano. Ô, Cidão, perdi, Cidão. Aê, Cidão, mostra, mano. Ô, malé com seu forno. Mostra lá, vê se é na boca, Daz. Já julga lá, Daz. Vê se é na boca, até que vem. Se é na boca, não vi. Valeu, na boca. Cidão saiu. Mano, vai ter uma pressão do meu lado aqui agora? Agora perdeu, hein? Ah, tem que dar pega, irmão. Bagulho é louco, hein? Uia, Cidão. O cara falou que você ia perder toda, Cidão. Nossa, que linda, mano. Sabe pegar, né, Cidão? Sim. Vou mostrar lá bonitinho. Cidão, ó. Traz pra frente e enche a tela, Daz. Daz, ajuda ele a mostrar certinho. Cidão é bruto mesmo, rapaz. Sem respeito, Cidão, rapaz. Cidão, por isso, Cidinho. Cidão já lascou primeiro. Cidão já lascou primeiro. Ponteira, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Espera o bagulho ir embora. Ah, vai lá, merda, mano. Ah, vai lá, merda. Cidão, passa a guarda, Lecão? Mostra lá, Lecão. Ah, que isso, mostra. Pisa, Leandro. Pisa, Leandro. Uhul! Ah, danado, Lecão. Pisa, Leandro. Ai, que Deus. Ai, que Deus. Quebrou a linha, mano. Quebrou a linha, mano. Obrigado, meu Deus. Quebrou a linha, mano. Vai ter que montar a chiqueira. Oh, oh. Mostrou? Pega a minha. Eu fui no embasento. Deus, Deus, que é chique quando o cara correr para a vaga. Pega a linha, mano. Pega a linha, mano. Ah, mano. Deixar quebrar a linha, que salva a vara, mano. É a pressão, velho. É a pressão, Pantino, mano. Nossa senhora. Ih, a rosona, mano. Vai lá, Cidão. Vai lá. Vai, Cidão. Ajuda o Lecão. Vai lá, corpo, Gabriel. Corpinho, é? Corpo. Ficou por fora. É isso que eu estou vendo. Aê. Vamos no jogo, hein. Como é que você fez capaz de se arrombar aqui? Escapou? Não, escapou muito, mano. Escapou. Vai ver o Vila. Ela pela boca. Não sei se ele está bom. Daí eu vou estar vindo. Acabou do Lego. E ela pela boca, mano. E aí, Lecão. Vai para o Foda, hein. Boa, Leco. Tira, Leco. Não é possível. Não é possível, velho. E aí, Leco. Vai pela boca, hein. Vai Leco, porra. O que, bãe? Fez a mão. Fala, um saco de banho, cara. E aí, Lecão. Escapou outra? Escapou outra. Escapou. O bicho está bruto. O bicho está bruto. O Leco, não vai tirar peixe, não? Estou vindo aqui. É só para enrolar. Só para fizer ali dentro. Daqui a pouco vai ter mais tilápia com peixe aí do que sempre. Se eu for lugar para ele ficar, ele vai ficar bem na área aqui. Vai ficar bastante da hora. Agora está na água, velho. Ela estava muito em cima, né? Vai afundir agora, não estou com o tempo. Cidão saiu. Cidão saiu. Ah, mano. Que isso? Vê, filho. Ihu. Ihu. E a pressão? Está como a pressão? Meu coração chega a estar acelerado. Alguém está pressionado aí? E eu não estou nem o tempo. Está nervoso, Cidão? Está falando que ia acabar com o senhor, Cidão. Vai ter que se virar, né, Cidão? Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Léo. Olha aqui, Léo. O que? Cidão, mano? Ah, mano Boca Tá bem enrolada Toda ouvida Não tem problema não Mano, vou tirar ela do lado de casa Vou tirar ela aqui na cara do levo Você pega umas 3,60 aqui? Não Só falta um 3,60 Olha o que você tá fazendo aí Se eu perder o peixe eu vou ficar cateado Ué Esses caras me boicotaram Ele é mano Tá no passagó Vamos ver Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar Ih, uh Já saiu sozinho Tava preso aqui Ó, ó a bitela Ó a bitela Ih, uh Tô fora Ficou pros dois Olha lá O desafio do pai com o filho Vamos ver Agora ficou o pai contra o filho E roubaram minhas varas aqui Fui pegar umas 3,60 Cadê? Não tem nenhum Ô louco-se de onde você pôs isso aqui, velho? No melhor lugar É que não, Beto Pá, um velho pegou, hein? Ó, papai Ah, mas falta um te ver logo na primeira É, se o lego arrancar você já sabe, né? Ai, porra Ô, zói, dá desgraça Ô, zói Sai, velho Vem, Cidão Vem, Cidão Vem, Cidão Cidão tá fora Não quer, garoto Sai, velho Sai, velho Ai, velho Ih, tim, 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 tim Olha, quando você acelar Você conseguiu ter catar um peito agora, hein? Cidão, que delícia, Cidão Mas não dá pra correr na primeira, Cidão Ih, uh Ô, Gabriel, você quer que eu pegue uma piscinha aqui, Fim? Você quer que eu pegue uma piscinha aqui, Gabriel? O Gabriel tá pescando com quatro ultralight ali, ó Ah, roubaram minha vaga aqui no freio, tá assim? Vou colocar ela aqui agora Roubaram? Olha que ele perdeu, tá assim, não roubou Ele perdeu, então, hein? Ai, Zé, o churão Eu vou ter que ficar mostrando Olha como vinha, olha como vinha Eu vou ter que ficar mostrando toda hora o replay do Gabriel falando Ó, não vale chorar ainda, não vale chorar Só ele chorando Eu vou jogar pra água de novo Porque tem que pegar peixe pros caras Se depender deles aí, Cidão, não vai sair peixe não, cara Aí também você só servou pra nós aqui na Superfície Olha, que choradeira, né? Se chorar, apanha, ele falou, já apanha Ele falou, não, o Gabriel já merecia, tá levando uma batada já Eu vou ficar lá mesmo, assim A estratégia lá mesmo Eu tô lá pra estourar o anzol, eu vou amarrar o anzol de novo, não Pode ficar com o que eu quero Vai, velho Moleco vai se f*** 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 pegou a minha cor que eu tinha tudo bem mostra lá no vídeo gabriel ó você é o último hein você é o último a pegar se liga nisso aqui olha o tamanho dessa tilápia velho agora ele pegou a primeira rodada eu não apanho em chama ela pegou e vai apanhar olha como que é o sentimento pegou aqui lá venindo assim para apanhar ou onde está o saco lá na frente vai né segura né segura tava nem em pé tirou vixe que tá jarada hein né vem 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 lecão, vem lecão, vem lecão, vem lecão, vem lecão, vem lecão, vou, vou, vou vir aqui ó, abaixa aqui para os caras ver essa sua cara de vence dá uma imagem aí para o povo ver bem esse cachorro que o povo ta esperando o lecrão apanhar o povo ta esperando o lecão apanhar desde quando ele roubou la no tabopó quem vai primeiro? abaixa o lecro, abaixa aqui para os caras ver você vamos aqui rapaz já bateu Põe a mão mais pra cima Mais pra cima Mais pra cima a mão A mão mais pra cima, Leve Parabéns pra mim Eita Torce pra mim, eu não quero apanhar isso não, bora Tem tempo agora? Vai dar uma ajeitada na sala Tá valendo Você vai roubar mais um pouco de massa? Tô louco, mano, já tem pouca massa O que você vai roubar nossa massa? Só pode estar diferente, só Olha que coisão É o chorão, você viu? Ninguém foi lá pegar a massinha dele e ver Acabou toda hora o replay O Gabriel falando que chora Que não vai chorar Jesus, o que eu falo com você? Sacanagem Não, mas você tava roubando Aí já é pila atrás Jesus, Jesus Jesus Bebeu ali, papai Eles fizeram comigo, né, papai? Rapaz, tá saindo lá com o maior orgulho Tá, e tá saindo bem Onde foi difícil Gabriel, é muita pressão Tô apanhando Tô apanhando Se quer que eu não faça coisa Tô quase metendo oitonzão aqui Pra chegar igual a cozinha Gente do céu, que pressão, irmão Vem com o pai, filha Que corpo aí Vai lá, tem que lhe ajudar Ajuda lá, Day Eu vou bater em alguém Chama o papai Meu Deus, é maravilhoso, papai Obrigado, Day É nóis Quem vai dar a mãozinha? Quem vai dar a mãozinha? Boca, boca, boca Boca, Day Aí, Lecão, conseguiu escapar agora, Lecão Boa sorte Mano, depois da chegada dessa aqui Que enxou três dedos Lecão vai se apecar alguém De alguém ele vai se vingar Opa, opa Opa Cuidado agora atrás, hein Opa Tem alguma coisa Vai, Day Vai, Day Daí, fiscaliza aí, Day Não acho Só na parte de dentro Calma, calma Onde está o negócio, cara? Foi boca, Day Foi boca Dois bocas Olha agora Como está o coração agora Olha aqui, olha aqui Olha aqui, gente Perdi a primeira Segunda, não, papai Tá aqui, não passa agora Moleque, mostra direito Mostra direito, porra Mostra direito, bonitinho Na frente, lá, Day Ajuda ele aí, Day Mais pra cá Aí, dá uma chacoalhada, Lecão Olha, gente Olha, olha Olha, bicha Bonita Olha que é, Day Bem perto do climadinho Deixa eu pegar o primeiro lá Se não vai conseguir pegar, não Espera o Gabriel vai Calma, tanto gosto Tem até pra eu colocar peixe Num passagora É, pede ajuda aí, Lecão Se cair lá embaixo É foda, cara Se liga, o Lecão pegou o primeiro Eu peguei depois Agora só os dois ali Com o coração a mil Pra ver quem vai apanhar, hein Toma o oxidão, se leste Ah, 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 ah Uhul Ô, Cidão Mas, Lu, tá no funcionário Cidão, mano, você acha que nem helado Não pede o que, Cidão? Colocar em outro saco, né? Vai pôr na mesma esfera Ou quer uma esfera? Coloca na esfera Não, mano, você cabecinho Tá vendo muito Ei, Vila Porque eu e meu filho Nós somos profissionais Deixamos ganhar a primeira, rapaz É ela É ela Vai, Lecão Será que é hora do... Boquinha, uhul Vai, Gabriela Peraí Venha, venha, Gabriela Cidão Tá no passão, vai, Gabriela A linha, Gabriela A varinha A varinha, Gabriela Aí Ah, não passa agora Uhul Ô, não colocou naquele saco lá, não, né? Coloquei no... Boquinha, boquinha, boquinha Aqui Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó, bicha Tá aqui, a bicha Dentro da boca dela E chegou o dia, cara Chegou o dia do Gabriel Vingar o Cidão Eita, pega Vai lá pra voadora, irmão Ô, Jão Deixa eu ver, Cidão Vai, eu não vim Como vai ficar meu lateral Meu lateral Salvou o dia, Gui Se cai pra água Eu acho que eu vou voltar pro game, hein? Dá mão, Cidão Dá mão, Cidão Cidão, dá mão, né? Dá mão, Cidão, dá? Dá mão, Cidão, dá? Faz o certo, cara Não, queres pão, eu quero dar uma antes Um ano depois, irmão Faz pão, 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 pão Aqui, ó, ó que bonita Hoje eu nem tô muito preocupado Com o tamanho da de lá A pessoa não quer apanhar Quase, hein? Quase eu fui agora Tancinha da comemoração Tem, 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 tem Faz o vencinha do cara que vai levar na mão Eita, f*** Vai, Lecão Faz essa zoa, Lecão Vai por ordem de pegou É melhor, por ordem de pegou Lecão pegou primeiro Vai, bate com força Vou bater com força Que eu não vou amassar Errou Errou, né? Errou o cacete Ele deu, pegou aqui, pô Ele errou Ah, sabe que você tá vendo que tá com o chinelo dele? Você não ganha não, trouxa Não, a outra mão A outra mão Vai logo, bagulho aí Vai, logo, vai É, aquele dia você bateu no mim Quanto chinelo, né? Aquele dia eu acorde malando de otário Eu sei que eu quero que é Ah Uhul Toma Ai, ai Valendo Não tá valendo não Tem o cacete Uhul Não tem não Não tá valendo não Já tá na água Como não, mano? Tá valendo na água Você também tem na água Eu não tô com nenhuma na água Aqui não tá Olha lá, ó Aqui não, tá aqui ó Rosal, levanta a mão Valeu na água não A da ultralight Aqui ó Vai começar agora Tira essa daí É, vai tirar essa daí E vai valer Então valeu Ah, tinha que valer mano Os caras já tá me roubando um ponto aqui já Aí ó Nossa, e a maior de todas Boquinha Boquinha bonitinha Olha aqui ó Ó Boquinha linda Maior de todas E não vai valer Porque é tudo chorão Bora Vou guardar ali E vambora Ó Vou parar aqui Quando voltar já Cara, eu vou ficar quieto Não vou ajudar mais ninguém não Tava ajudando o Sidão Agora ficou só eu contra ele, mano Então na hora de passar Eu vou ajudar sim Pode tirar o bolo Depois que eu ganhei, né Ajudar o Passaguá Tem que ajudar Já foi? E a pressão, Lecão? Como é que tá a pressão, Lecão? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Opa Opa Eu ouvi uma cantadinha de linha aí Eu ouvi Eu ouvi uma cantadinha de linha aí Corpo Foi no corpo Aê Vê aí, Dez Boca? Só vale boca É que estica, mas é boca Não, pequenininha não vale não Não, essa aqui é maior que palma Não, não vem não, Gabriel Pequenininha não vale não, Gabriel Eeeeeee Vem com o palma Mano Tem que ser o Gabriel pegar a pequenininha, né Ah, não Isso aí não vale não Não, não Vai ter palma, ó Palma Não, não Que palma, caralho Olha o tanto de tilapia blanca que tem nessa lagoa, velho Vai, catar o que faze Vamos decidir Deixa o público decidir Então Deixa o público Vamos falar Olha o tanto de tilapia bonita que a gente tá apresentando Rapaziada Palma, ó Na boca Vai valer ele Maior que um palma Eu acho que já vale Maior que um palma Solta, solta, caralho Acho que vai soltar, né Vai soltar, claro Não vai valer, né Eu acho que vai Eu acho que vai Quero encercer Maior que um palma A gente não valeu Dá, 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 dá Parece que o leque ficou Parece que o leque ficou Meu brilho, subi Pega de cabelo pra valer De cabelo não valer não, rapaz É o que vale Acho que o palma tem cem gramas Pra mim não tinha que valer Mas vocês tão deixando Não, que mais um palma já tá valendo Dá o passagua logo aí Que ali é boquinha, viu Vem, lecão Vem, lecão Tá no passagua Essa aqui tem defeito Não vale não Não vale teu rabo Boquita, boquita, boquita Oh, meu Deus do céu Eu sinto muito Eu sinto muito pro leque Que perdeu mais uma rodada Peraí, deixa eu tirar aqui Que a bicha tá saltando Bonita, Cidão É que vai pro meu parceiro leque Segura aí, daí Segura o tripé Gabriel Gabriel, foi aonde? Tá no mesmo saco Não, põe outro agora Põe outro Põe nesse aqui, Cidão Não, tá no mesmo lugar Só tô botando o outro saco Os cara vai comentar lá, viu Os cara vai comentar lá embaixo Tá gravando? Ó, se você acha que a tilápia do Gabriel Não era pra valer Comenta aí Que não era pra valer E ó, saindo mais um Eita porra Pra bela, hein Vai pro nosso amigo seu Álvaro, hein Torcendo pro leque Tá dando boa, hein E a dancinha da comemoração O leque vai se lascar O leque vai se lascar O leque vai apanhar Olha, dá pra ouvir ali a torcida Contra o leque, ó Leque, vai perder Vai perder Vai perder Vamos, não enrola, meu Vamos, leque Sem enrolar, leque Sem enrolar, leque Quem foi a última a pegar? Fui eu, né De novo? Foi eu, porque só eu e leque Foi eu O Gabriel primeiro Cidão segundo Se quer de novo Por último Qualquer hora eu vou rodar É muito ruim Qualquer hora eu vou rodar É muito ruim ficar entre os dois últimos, mano Vamos, leque Olha o leque enrolando Os cara tá vendo ali Sensação Enquanto o leque tá enrolando Vai lá embaixo Já clica no joinha Se inscreve no canal Se não for inscrito Clica no sininho Ativa as notificações Bora sapecar o leque Baixa aqui, leque Agora todo mundo que tá lá Vai sapecar o leque junto Peraí, peraí Deixa ele abaixar pra cara dele Abaixa só Abaixa, leque Ai, caralho Com o joelho em São leque Olha lá Tá aparecendo a cara dele O leque vai se lascar Vai se não Vai apanhar Uhul, Sidorex Ai, ai Eita porra Erga a mão Erga a mão Aí Uhul, uhul Olha, essa é pra quem já deu o like Aê Chama, bebê Vai, valendo Não, peraí Tá todo mundo pronto Não Não Eu não quero ficar para não apanhar Dessa vez eu não quero ficar por último não Pra não ficar aqui tem chum, mano Foda Nossa, mal ruim ficar só com uma Mas ao mesmo tempo é mais gostoso Mas também é mais gostoso Quando pega, Gabriel Vai ganhar agora Ganhar uma Ele ganhou uma Ah, você ganhou uma já, então Entendeu uma forcinha, né Ganhou uma Você não pegou peixe pela primeira vez Não, mas ganhar é só não apanhar Olha aqui A vantagem é que não apanhar O leque pegou meu, mano No corpo O leque vai levar, vai ganhar, velho Boquinha, mano Foi provado o queixo aí pelo jeito Cidão saiu Ei, Gabrielzão Vem, Gabrielzão Cidão, só me embola aqui, por favor, mano A do Cidão foi corpo, Gabrielzão A do Cidão foi corpo Ele falou que foi Não, caralho, não deixa a gente acar a porra Era melhor nem tirar ela, porque ela tá no corpo Tá no corpo as duas, Gabrielzão A do Cidão foi corpo A do Cidão foi boca A do Cidão foi boca A do Cidão foi boca O leque foi corpo, aí saiu, mas foi Olha lá o leque, pegou Ele não quis Olha o leque Deixa a varinha Eu tô falando pra soltar a varinha Oi? Eu tô falando pra soltar a varinha Ah, tem a pessoa pedindo Eu falei pra soltar a varinha Segurar no bagulho, caralho Deixa, é, aqui tá bem ali embaixo Eu tenho medo de cair Ah, é? Foi boca, Cidão? Foi Deixa eu sair ali Ei, que legal, hein? Que ruim É, pegando um atrador Ontem ele veio, não ficava devagar Hoje tá melhor Olha, vou escolher aí Cidão, escolhe pra quem você vai dar esse ponto aí, Cidão Pra sair também Retor, hein? Estourou Mas também já continuou já tendo saída Estourou, talvez estourou Não Vai escapor, tinha sido o corpo Na alta é boca Nossa, estourou, foi tudo, mano Boa, Gabriel Estourou, foi tudo, mano Nossa, eu dei a de 3,90 Muito moleque, mano Me fudiu Olha ela aí, ó Vem com o pai, filha Uhul Me fudiu, é muito bom Boquinha No, no Chama, bebê Eu sinto muito, mas o pai não vai apanhar hoje Uhul Não é hoje, hein? Não é hoje, hein? Você nem tirou da água, hein? Tá, filho Tá aqui, filho, na beirada e na boquinha E é monstro, hein? Fui, ó Fui, ó Fui, ó lá, mano Não sei o que é o maior que eu matava de beijo, monstro Será? Vai, daí Aê, tá gravando? Calma, vem, vem, vem Fica Fui, ó Mais uma, ó Aí, que seria que o Gabriel já foi lá também Fui aqui, Gabriel Mano Me ajuda, vai, Tito Vai, Lívia Calma aí Só sai do passador pra eu levar pro Gabriel Tira Vai, tira a linha pra não pegar Uhul Mais uma aí, ó E o tamanho dessa tilápia? Arrepia, danada Que você tá no pesquiprosa Coisa linda Top Ó, faz o seguinte Vai lá embaixo Clica pra se inscrever Clica no sininho Ativa as notificações A minha ser eu primeiro Vem mostrar, Léco Vem mostrar O suíto, o tamanho de tilápia Gabriel Boquinha Boquinha E a musiquinha? O Léco vai apanhar O Léco O Léco vai apanhar O Léco vai apanhar Desse aqui, hein? Tá gordo Isso aqui tá gordo, hein? Tá gravando? Tá Aí, arrepia, arrepia Mas o moleque, você f*** mais uma vez, velho No último, no último tempo que eu consegui tirar mais uma Vem Léco, vem Léco Vem Léco Vem Léco Nem eu Nem você Nem eu A dancinha, a dancinha da vitória Tem, 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 tem Eu fui o último de novo Você foi o último agora Tá gravando Foi o último agora Ajoelha aqui, Léco Daquele jeito que você tava Léco de novo A torcida de vocês contra o Léco valeu Quer passar alguma mensagem pra eles, Léco? Ó, me f*** Olha lá, Léco Olha lá pra eles, Léco O Léco vai apanhar Agora o bagreu Ai 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 Ó o papai, hein Ih, tá bom, tá bom, bateu já Vai, vai, vai Boa É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Eu não gosto mais, eu não gosto mais Vai lá embaixo, clica pra se inscrever Clica no sininho, ativa as notificações Comenta o que vocês acharam desse desafio Eu vou deixar na tela um vídeo aí pra você assistir depois E bora Vem Léco Chama o bebê Tchau Bora pescar Tchau 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 Tchau